É só colocar limão nos seus pés e o resultado é surpreendente. Você precisa fazer essa dica aí na sua casa, principalmente se você está sofrendo com isso. A partir de hoje, você não vai mais sofrer. Então preste atenção e você vai saber para que serve essa dica de hoje. Sabe os seus pés aí que estão ressecados, estão aí as suas unhas com fungos, aquela unha oca. Seus pés estão ressecados, a unha está amarelada, você está com micose. Gente, essa dica foi feita para você, utilizando coisas que você tem na sua casa. Vou passar para vocês o que vocês vão precisar fazer para tratar as suas unhas aí, tá? E os seus pés, tá bom? E para começar, nós vamos precisar de uma colher de sopa aí do bicarbonato de sódio. Ele que tem várias utilidades, tá? O bicarbonato, ele é maravilhoso, gente, porque ele é fungicida, bactericida, gemicida, tá? Então ele é dispensável para a nossa dica, tá bom? Você vai cortar o limão ao meio e vai espremer também. Ele é a base também da nossa receita. É ele que vai tirar aí, tá gente, o amarelão da tua unha. É ele que vai ajudar, tá bom? Junto ao bicarbonato, a eliminar com essa micose, com essa coceira aí no seu pé. E já vai marcando aí aquela pessoa que você conhece, que sofre com isso, tá gente? Deixe aqui logo nos comentários aí ela marcada, tá bom? E não jogue a casca, porque nós vamos utilizá-la. E agora nós vamos colocar o vinagre de maçã. Ele é indispensável, porque ele ajuda a matar com a micose, a eliminar o chulé, tá gente? É sensacional. Você vai colocar uma colher de sopa. E a nossa dica já tá pronta, gente. Só isso aqui, tá? Você vai pegar os seus pés, coloca aí dentro de uma bacia. Passe aí nas suas unhas, tá? Essa mistura. Depois vem com o limão esfregando aqui em cima, gente. É sensacional. Depois você vai colocar uma água morna, tá? E vai deixar os seus pés aí pelo menos uns 10 minutinhos. Pessoal, é sensacional. Faça pelo menos duas vezes por semana e vocês vão ter resultados incríveis. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui para me agradecer, tá? E se você gosta aí de dicas que realmente funcionam, deixa aqui nos comentários. Eu gosto, eu quero. Que assim eu vou saber, gente. Vou trazer sempre mais e mais pra vocês, tá bom? Pessoal, depois é só você lavar os seus pés, tá? E nunca se esqueça, gente, de passar um hidratante, né? Pra gente evitar aí o ressecamento. Se você gosta, tá? Desse tipo de vídeo, gente, eu tenho muito mais aqui na nossa página, tá, gente? É sensacional. Vale a pena vocês irem lá conferir. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.